Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Marina está aqui, mas não vai aparecer, tá bom? Essa aulinha é para os alunos do quarto e quinto ano. Nós vamos começar a aprender um programa que chama Excel, tá? O Excel é um programa muito utilizado para cálculos matemáticos, planilhas. Então, vamos lá conhecer um pouquinho? Deixa a Tia Marina abrir aqui o programa. Então, o Excel é formado por planilhas, tá? Nós temos aqui a planilha 1, planilha 2, planilha 3. Posso adicionar quantas planilhas eu quiser, tá bom? Temos as colunas, tá? Que são coluna A, coluna B, coluna C, D e assim por diante. E as linhas, tá? Então, a gente tem linha 1, linha 2, 3, 4. A linha vai até lá várias letras, tá? Então, vamos lá. No Excel, a gente vai começar com uma coisa bem básica, tá bom? Nós vamos fazer uma lista de mercado. E cada quadradinho desse aqui, ó, chama célula, tá? Eu consigo aumentar aqui, ó, o tamanho da minha célula, tá? Pra ficar mais fácil da gente visualizar. Então, eu vou escrever aqui, ó, lista de mercado. Também consigo aumentar, tá, pessoal, o tamanho da letra. Igual a gente faz no Word, tá? Então, eu vou aumentar um pouquinho a minha letra, tá? E vou colocar a cor vermelha. Igual também a gente faz no Word. E vou listar aí cinco coisas que eu vou comprar no mercado. Então, chocolate, banana, refrigerante, arroz e, deixa eu pensar mais uma coisa, bolacha. Brifo também, tá? Minhas palavrinhas. Vou lá no número da letra e vou aumentar um pouquinho, ó, pra vocês conseguirem ver, tá? Na frente, eu vou colocar quanto custa, quanto eu acho, né, que custa. Vou chutar cada coisa. Então, chocolate, 2,50, que é 2,50 reais. Banana, 4,30 reais. Refrigerante, 6 reais. Arroz, 8 reais. Bolacha, 3,50. Então, coloquei aqui os preços que eu acho, né, que custa cada coisa, tá bom? Então, só que tá em número decimal, né, tá com número de vírgula. Eu preciso transformar pra dinheiro. Como que eu faço isso? Seleciono tudo, clico com o botão do mouse, formatar células, tá bom? Vai abrir uma janelinha, tá? Eu venho aqui, ó, categoria moeda. E aplico ok. Ó lá, transformou em dinheiro, tá? Deixa eu aumentar pra vocês, ó, pra vocês verem. Transformou em dinheiro. Agora, eu quero calcular se eu comprar um chocolate, uma banana, um refrigerante, um arroz, uma bolacha. Quanto eu vou gastar no total? Total. Lembra que total é uma continha demais. Então, eu tenho que somar o chocolate, a banana, o refrigerante, o arroz e a bolacha. Como que eu faço essa continha aqui no Excel? Eu sempre que vou fazer uma continha, uso uma fórmula, tá? A fórmula de somar sempre começa com o sinal de igual. Então, igual, eu vou abrir parênteses, vou selecionar o chocolate, mais a banana, mais o refrigerante, mais o arroz, mais a bolacha. Fecha o parênteses. Pode ver que ficou o chocolate que eu selecionei. Ele tá B3. Por que B3, Tia Marina? Porque ele tá na coluna B, linha 3. A banana, coluna B, linha 4. O refrigerante, coluna B, linha 5. O arroz, coluna B, linha 6. Bolacha, coluna B, linha 7. E dou o Enter. Aqui apareceu quanto que eu vou gastar nessa compra do mercado. Vou gastar R$24,30, tá? O meu desafio pra vocês é pra quem tiver Excel, fazer uma listinha de mercado, tá bom? E treinar a fórmula. Lembrando que a fórmula de soma sempre vai começar no Excel com igual, abre parênteses e você vai selecionando a célula que você quer. E a hora que terminar, fecha o parênteses e dá Enter. Vai aparecer aqui o valor final pra vocês, tá bom? Bem tranquilinho, mas a gente vai ter mais aulas de Excel, tá bom? Vão treinando e qualquer dúvida pode mandar pra Tia Marina por WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham gostado e um beijo.